Aqui em Governador Valadares, no Parque Natural Municipal, foi a vez do projeto Vamos Preservar para Passar em Ar. Espécies de aves da região leste foram apresentadas aos estudantes. O evento foi voltado aos estudantes de uma escola municipal de Governador Valadares, com a participação de representantes de instituições ambientais. O objetivo foi mostrar e explicar ao público-alvo os tipos de aves da região. Entusiasmados, os alunos contaram as experiências da visita. Eu achei muito legal, porque para quem não sabe, já aprende, e para quem já sabe, já aprende um pouco mais. Foi muito boa, aprendi várias coisas que não pode desmatar, foi muito bom. Eu achei super legal, que eu aprendi várias coisas, e muita gente que não conhece também pode ter aprendido. Achei muito legal. Após a apresentação, os estudantes formaram a fila indiana na área externa, observaram a chegada de alguns pássaros e foram levados para outro ponto do parque. A secretária de meio ambiente de Governador Valadares falou sobre a atividade. Essa programação, ela é um pouco lúdica, né? Ela vem para encantar as crianças e sensibilizá-las na proteção à nossa fauna silvestre. Então vai ser uma atividade que vai envolver as crianças no reconhecimento de todas as aves constantes aqui no Parque Municipal. O recado é claro. Responsabilidade social e preservação ambiental significam um compromisso com a vida. E é esta lição que os órgãos ambientais querem reforçar com todos. Essa semana é mais para a gente estar lembrando a população que elas têm também o papel de estar preservando junto com as instituições. Mas nas nossas atividades cotidianas, a gente já tem essa missão, a gente já faz essas ações de conscientização da população local. A gente vai em várias escolas, desenvolve essas atividades de educação ambiental para conscientizar mesmo os alunos que eles têm um papel fundamental na preservação do meio ambiente. Quem visita o Parque Natural Municipal em Governador Valadares tem a oportunidade de ver pássaros e aves. No local, há um banner com o nome popular e científico das mais comuns da área ambiental. Aqui na região existem mais de 270 espécies de aves. Há também as endêmicas, que são nativas e restritas de uma determinada localidade. Oito tipos estão ameaçadas de extinção, segundo uma empresa de consultoria ambiental. Temos espécies aqui ameaçadas de extinção, como o papagaio xauá, que é o Amazônia Rodocorita, o papagaio do peito roxo, que é o Amazônia Vinácea, que são espécies em status diferentes de conservação, ameaçadas de extinção e que ocorrem na nossa região e que precisam de preservar. O bioma Mata Atlântica está em risco, cada vez mais desmatado. E com isso, ela vai levando essas espécies junto. Então, a gente precisa chamar a atenção. Olha, o que está acontecendo hoje no bioma está afetando também a nossa fauna silvestre. Tem espécies também endêmicas de Mata Atlântica, como a murucututu, a pulsatis conosvaldiana, que é uma espécie da noite e que ela depende desse bioma. Tem também o malacóptero estreata, que é o jombobo. Então, a gente tem espécies aqui, que ocorrem aqui e que as pessoas convivem com elas sem saber que estão correndo risco de extinção, sem saber que são endêmicas de Mata Atlântica. E esse trabalho que a gente faz desde 2008 aqui é justamente catalogando todas essas espécies para que as pessoas tenham conhecimento. A bióloga ainda lembra que o índice de tráfico de animais silvestres na região é alto. Ontem mesmo teve a reportagem da apreensão da polícia de meio ambiente em relação ao tráfico. Então, isso continua ainda existindo. Então, apesar da gente estar falando, apesar da nossa manifestação junto à comunidade, a nossa esperança ainda é que as crianças venham com uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, porque ainda ocorre e muito o tráfico de animais. Obrigado. 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 Obrigado.